Fala aí pessoal, como vocês estão? Estamos aqui começando o vídeo de Yonter Server e vamos começar aqui. Eu vou tentar tacar tudo o que deve com o Nuke no começo ou com o Leo. Se der alguma coisa que não vai dar muito certo, a gente só... Meu pai amado, calma, aprocou três vezes no primeiro turno. Por que diabos tem uma Kiki com mais do que, sei lá, 170 de speed? Eu não entendo isso. Por que tem uma Kiki com mais do que 170 de speed? Porque tipo, nossa senhora. Nossa senhora, mano. Deu muito glancing, cara. Não deu defense break em dois. Pelo menos matou o que importava, vai. Uf, isso me preocupa. Eu vou ficar batendo ela aqui porque... Melhor não, né? Bom, matou ela, pelo menos acabou já. Mas mano, por que o cara faz uma Kiki com mais do que 170 de speed? Eu não entendo isso. Não entendo. Por causa que pra mim faria mais sentido ela ser tanque. Uma coisa que faria sentido seria o... Como é o nome dele mesmo? O pontos. Der follow-up na Juno num caso desses. Mas não deu, então... Meio inútil essa tentativa aqui. Eu poderia ter tomado o Silence dele em área, né? Se fosse outro caso, mas não era. Esses casos aqui, velho... E se eu pegar três mobs de fogo e um tanque dark ali, hein? Acho que pode dar certo. Porque talvez eu vou usar muito esse time, né? Vamos lá. Coco. Quem é tanque dark? É claro que vai ser o Dias. Dias. Aí a gente pega dois healers aqui, né? Tem o Nibong do outro lado. O Nibong. Dias. Isso aqui. Putz, eu queria muito um ataque buff, mas não tem nada de fogo que dá ataque buff que é bom, cara. Só tem boneco ruim. Quem é que dá ataque fogo? Só tem... Vem na minha cabeça dois mobs. Tá bom. Esse aqui é um deles, né? Que é inútil, meio inútil. Porque ela tem um skill set... Tá, dá um ataque buff, mas depois ela não faz quase nada. A gente tem a Colin, que eu não preciso nem falar que é duas estrelas. A gente tem essa boneca aqui, troxa, que... Esquisitona pra caramba, então não combina. Ai, ai. Eu tô tendo que pensar, sim. O que que eu vale a pena aqui, né, velho? Porque às vezes não vale a pena a Coco. Porque, tipo assim, eu mato o Nibong, mas tem a passiva da Vanessa. Análise. Ok, vai. Acho que eu vou de Tessário nesse aqui mesmo. Tessário não. Ah, os caras não tem quase coisa em área, né? Dá pra... Com muito dano em área nisso aqui. Também. Cara, mas eu não posso ficar... Eu não posso ficar parando toda hora pra, tipo... Tipo, tô pensando aqui, galera. Tô pensando. Ah, tem uma Vanessa, né? Análise. Ok. Acho que dá pra pegar até uma Relic no meio, sim. Por causa que eu preciso de um tanque pra Vanessa aqui. Então, eu vou pegar esse aqui. A Reilly. Hum. E um outro boneco de fogo. Eu não posso ficar parando porque se eu ficar parando... É a única vez, galera. Desculpa que eu vou ficar fazendo isso aqui. Acho que uma Rica, talvez. Sei lá. Eu não... Acho que dá problema, não. Mas vamos ver. Ok. Isso era meio esperado. O problema é tomar aquele stun ali, né, cara? Aquele stun foi meio chato. Na Reilly. Porque a Reilly, bom, pelo menos quem tá com o Defense Break é o Dias. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Não vai matar a Reilly. Ai, a Reilly nem clicou, cara. Ai, a minha Reilly nem clicou, velho. A Reilly nem clicou. Ela não jogou. Ela simplesmente não jogou, mano. Ai, a Reilly nem jogou, cara. Ela nem jogou, a Reilly. Que legal. É tudo que eu queria, né? Reilly, a Reilly nem jogou, velho. Ai, meu pai amado. A Reilly nem jogou. Putz, aí é pra ferrar demais, né, cara? Tem que matar esse Nigong aqui agora. Nossa Senhora, eu tô fudido. Eu tô muito fudido. Tô muito fudido. Aí você me pergunta, por que que eu tô fudido? Porque o cacete da Reilly morreu no primeiro turno, sem clicar. O boneco só morreu, só morreu. Tipo, dane-se, entendeu? Só morreu. Nem clicou. Quem tá aguentando isso bem esses dias aqui, cara? Os dias era pra ter morrido 30 vezes. Ok, vai. O que que eu faço agora? Vou dar isso aqui. Ele vai morrer no próximo turno. Ah, é por isso que o Nigong é um lixo, cara. Se fosse qualquer outro Reviver, uma craca, eu já tinha morrido faz muito tempo. Mas isso não tira o fato de que eu estou puto. Que a minha Reilly morreu no primeiro turno. Tá bom que ela tava fazendo pelo menos 6 de anti-wind, né? E morreu. Olha os stats dela. Vocês tão olhando os stats dela, né? Morreu. Tipo, isso aqui não aguentou nada. Tomou um turno de defense break e morreu. Muito legal. Agora vamos continuar, né? Ok. Nossa, eu vou ter que jogar muito com o time de corno, velho. Ah, eu vou ter que jogar muito com o time de corno. Isso aqui eu tô até vendo. Dane-se. Não quero pensar muito. A gente já começou aí com quase uma derrota, então... Não quero pensar muito. Sempre que tiver um time que eu não quero pensar muito... Eu sei que isso aqui ganha, velho. Bom, eu não posso nem... Ah, vamos bufar logo, velho. Só ter paciência com isso aqui. Meu Deus, vai ser muito chato assistir isso aqui, velho. Desculpa, mas... Não estou a fim de perder, pelo menos, por esses times assim. Ah, droga. Eu devia ter usado a terceira do Boverk agora que eu percebi. Vamos tirar ali o Revive dela. E segurando aqui, enrolando. Não tem nem cura no time desse cara, né, velho? Não tem nem cura. Eu só não usei o Shilling aqui por causa que tem uma savana do outro lado. A gente vai conseguir matar dois de uma vez daqui a pouco. Essas lutas aqui, galera, se vocês quiserem, vocês podem pular, viu? Porque, né? Não é tão emocionante ver luta de Shilling assim e coisa. Fica enrolando aqui. Tenta estripar ele. Pronto, finalmente. Uhul, muito emocionante jogar contra isso aqui. O tipo de time que você vai dar spam. Sempre que não souber o que jogar, né? Vai ter vários acasos assim, galera. Desculpa. Vamos ver o que é isso daqui. Ah, isso aqui é time pra... Tem uma perna ali, né? Cadê? Sabe uma coisa? Não dá pra usar, tipo, dois móveis do mesmo tipo nesse ataque aqui. Isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem... Cadê a Camila? Eu tô procurando a Camila aqui. Camila? Análise. Dá pra colocar a Camila, Tetra... Só os bonecão. O Indy... Pra trancar ali. Vou usar esse meu Indy Tanque. Ai, ai. E um último mob aqui. O que dá pra gente colocar? Show não. Essa aqui também não, porque aumenta o cudão dela. Pera um pouquinho. Pronto, já achei a Lia. A Lia é bom, porque mesmo se ela tomar reset, ela não liga pra tomar reset da Verônica. E também é tanque. Nossa Senhora, que time de corno. Meu Deus, que time de corno. Olha isso aqui, que time... Corníssimo. Isso aqui é corníssimo. Eu vou começar matando a coisa mesmo? Nossa, sério? Mas cadê o seu... Cadê a sua precisão? Errou tudo? Uma coisa que eu tava reparando que pode ser problemática... É... Nossa, eu podia até pegar até um Tractor ao invés da Camila, mas é porque a Camila ela cura. Eu vou fazer o seguinte, todas as lutas que forem chatas assim eu vou mostrar o começo e o fim. Porque não vai acontecer nada, então eu já volto. Bom, galera, eu literalmente deixei no alto e vazei. Nós voltamos agora aqui. Ah, céu. As defesas, cara. Como que eu bato nisso aqui, cara? Como? Como que eu bato nisso aqui, cara? Não tem como. Vou ter que fazer isso aqui... E botar um... Análise. Um... O que que dá bastante stripping? Eu vou ver que não é tão ruim assim, mas... Ah, quer saber? Não vou ficar pensando nisso aqui, não. Confia, vai dar tudo certo. Isso, tá vendo? Ela vai procurar ali. Ah, a gente mata, vai tentando mandar uma taquinha dele, né? Será que a gente corta ela? Infelizmente não. A gente vai matando quem dá aqui. Estão? Não, a gente não vai matar ela por causa... Estuna? Estunou. Droga. Ela vai cortar a gente de novo, né? Não, não cortou. Yes, yes. Acabou a cura, acabou a cura. Eu não quero ainda gastar o Cleanse, porque eu tô guardando o Cleanse pra um momento importante. Tipo assim, se entrar uns debuffs meio perigosos aqui e tal. Então, tá bom. Jogando assim, por enquanto. Death Break não dá o mínimo de medo em mim. Death Break não dá nada de medo. Até porque esse monstro aí não liga pra Death Break, então. Eu acabei de falar isso e acabei de gastar o Cleanse. Que esperto que eu sou, mas dane se morreu. Acabou o perigo. Uhul, vamos pra próxima. Ok, mais uma vitória. Uhul, só faltam mais 25 lutas. Ah, que legal. Mais uma dessas lutas incríveis, emocionantes. Ah, que legal, hein, cara. Enfim. Eu vou matar... Eu vou chegar até um... Tipo, vamos combinar assim, galera. Eu vou jogar. Até matar o primeiro monstro, tipo assim... Que pode ser perigoso e tal. Aí depois a gente vê. Quem que tem que morrer aqui? É, Kiki. Kiki, ela tem que morrer. Pra mim, ela é o problema. Tem que matar esse boneco aqui, porque ele fica dando Disturb Heal e mais uns buffs muito chatos ali. Aí, ó. Tá vendo o Disturb Heal ali? Nossa, agora que eu vi que ela joga Block Benefício Effect também, cara. Isso meio que me ferra, né? Por causa que eu não buffo o meu time. Se não buffo, eu não tenho stack. Uhul. HP da Melia aqui, ó. O cara jogando três vezes por... Eu não fico reclamando do cara jogar três vezes por turno aqui, porque, tipo... Você tem que esperar isso aqui do Inter Servant, entendeu? Você tem que esperar. Não dá pra... Uhul, o cara jogou três vezes. Se o seu ataque é bom, seu ataque aguenta três proc. Ou pelo menos... É possível, entendeu? É possível. Porque eu tenho Geodinir também. Mas dane-se. Porque o cara tem três LD na defesa. Eu só tenho um ataque, então... Só hora aí. Eu não ligo. Não tô nem aí. Não vou riscar com o Cleave, porque não tem uns bonecos quebradão pra Cleave, tipo... Pra atacar isso aqui. Então dane-se. Pronto, agora... Agora que a luta já tá ganhando, vamos pra próxima. Ok, luta ganha. O que tem aqui depois? Tipo assim, tem muitas lutas, galera, que tava pensando que eu vou usar esse time aqui, ó. Tipo, não necessariamente isso aqui, né? Eu não gosto muito dessa área, eu confesso pra vocês. Mas acho que dá pra ganhar mais rápido. Com três monstros de vento aqui, hein? Mas quem que a gente poderia sair? Quem que seria um bom potencial aqui, né? Tem que ser talvez alguém meio tanque aqui e tal, mas... Será que se eu usar ela dá certo? Momo? Eu tava usando a Sierra, mas a Sierra não é lá muito tanque, então. Putz, agora que eu tô pensando que eu sinto falta de um strip nesse ataque. Eu sinto a falta de um strip. Eu fiz isso aqui mesmo, pra gastar logo a skill dele. Tô nem aí. Então, galera, eu não vou reclamar muito de proc se a luta, tipo assim, não for difícil. Porque essa aqui, tá bom, o cara tá procando, ele... Tipo, procando bastante. Tia Lange jogou três vezes, mas... Olha lá, jogou cinco. Nossa, mano. Tia Lange jogou cinco vezes em dois turnos, mas... Olha lá, não adianta nada. Tipo, não vai matar ninguém, por causa que você tá preso no Dias ali, no caso. Então, lá, pode jogar sete vezes em três turnos, não tem problema. A gente tá preparado pra isso mesmo, então, dane-se. Acho que não teve nenhum turno que esse Tia Lange não procurou. Tipo, curiosidade só. Se esse bonequinho procasse só uma vez, no caso, a Momo, esse maluco tava ferrado. Infelizmente, né? Difícil. Olha o quanto que ele tá batendo. 36k por aí, né? Porque ele acho que vai estar full stack, se eu não me engano. Olha, vamos ver o quanto que ele vai bater agora. Ah, não vou nem ver. O Dominique, sem graça, matou. Vamos continuando aqui. Acho que seria bom deixar salvo, né? Der deixar salvo. Isso aqui dá pra ir de Léo. A diferença só é que a gente pega a Melia aqui, em vez. Ai, que lindo. É por isso que eu trago o Double Cleanse, galera. É por isso que você usa o Double Cleanse, nesses casos. Ah, eu vou tirar esse negócio. Não quero ficar tomando um... No próximo turno eu dou Cleanse, por causa que eu quero aproveitar que o skin aqui tá com o Sleep. Acabou. Continuando. Oh, defesinha de corno. Vamos... Como é que é? O Situquema é 3 de água e um tanque Dark, né? Pra fazer a Narcha só indo... Não, pera, pera, pera. É porque eu não quero o Defense Brick no meu time. Análise. Tô ali nas barras, no caso. Acho que não tem problema, não. A Narcha vai jogar primeiro mesmo, olha lá. Não é como se fosse uma coisa... Análise. Vou tacar a imunidade só, não que vai fazer muita diferença, né? Ok, uma foi pro Vasco. Vamos até bufar aqui pra tirar esse Defense Brick aqui, por causa que o Ragdoll vai jogar. Ou não faz diferença também, né? Quem que eu devia bater aqui, hein? Não sei. Ah, vamos até matar na Narcha mesmo, vai. Ela vai morrer muito rápido, de qualquer jeito. Bicho, o dano... O dano da Momo começa a ficar muito, tipo, bruto do nada. Você nem... Quando você vê o boneco tá batendo um milhão de dano ali. Olha o dano dela, ó. De repente, 30k. Isso aqui... Aqueles times de cor... Eu acho que eu não tenho salvo, tinha alguma coisa de Vanessa aqui? Não, não tenho. Que pena. Vamos lá, de novo. Camila, Tetra... Uhum. Camila, Tetra... Pera, tô pensando numa coisa. Não, não dá certo, não. Deixa pra lá. A única diferença é que eu vou precisar de alguém pra matar o Kink. Não, não vou usar o terceiro, não. Como é que tá meu Momo? Tá uma gracinha, ela. Análise. Ok, vai ficar pro gasto. Pega, faz isso aqui. Eu vou tentar... Ah, tentei aplicar um debuff nele, mas não deu muito certo, não. Vou fazer o seguinte, cara. Eu já vou matar logo a Nefts, porque se a gente tem a oportunidade de matar a Nefts no primeiro turno, por que não, né? Já vi, então, Defensa Break em área. A gente enrola, porque se... Nossa, como eu amo a Momo, cara. É boneco muito quebradão. Só que eu não... Infelizmente, apesar de eu gostar muito da Momo, eu não acho que ela vai matar aqui o... É, não vai, mas com quatro stacks ela não mata a Molly, não. Vou precisar destruir um pouco, mas como essa luta tá ganha, já... Eu vou voltar daqui a pouco. Pera aí, galera. Bom. A gente enrola aqui pra matar ela, mas tem um Destroy. Nossa, a primeira vez que ela procou, faz um tempinho que ela não procava. Matamos ela. Eu acho que tava batendo mais ou menos uns 30k seco na Molly, sem ataque buff. Nossa, isso aqui é muito fácil ganhar disso aqui. Só precisa de botar um Dias... Ok, mas a questão aqui é... Tem muito buff ali do outro lado, né? Tem muito buff. Então a gente usa, tipo, uma comp assim, ó. Vou ver aqui... Eu quero usar o Shilling agora. Finalmente eu quero uma oportunidade pra usar o Shilling. Faz muito tempo que eu não consigo. Mas esse Shilling aqui não serve, cara. Não é Violent. Ah. Shilling, isso aqui, isso aqui. Sei lá. Ah, dá pra usar o lead dele aqui. A gente começa, basicamente, matando o Revive deles, né? Quer dizer, Revive não. É o Revive mesmo. Deixa os caras buffar tudo. Eu tenho o Shilling, então eu tenho o Stripe todo o turno. Não tem pra que ter medo, necessariamente. Se precisar matar ele duas vezes, mata. Não tem problema, não. O Dias tanca muito essas defesas puras de LD puro, então... Não dá medo nada, velho. A última vez que eu apanhei pra Leima era muito diferente dessa situação aqui. É muito fácil ganhar esse tipo de defesa com 3 de um elemento só. E coisa ali. A única diferença é que o Shilling não está 100% o Res, no caso. Aí pode acontecer algumas vezes de... Falhar, de estripar algum buff ali e tal, né? Pronto. Um morreu já. Ah, o próximo que vai morrer, acho que vai ser a Lanha, porque ela enche bastante o saco. E sei lá, deixa o ladril por último, né? Olha a vida do Coisas. Nem caiu do Dias. Outro rede de Takashi aqui seria... Tipo assim, você pode botar qualquer monstro de 3 elementos ali, sem ser um... Você só bota um Tank Dark e o resto, você sinta essa vontade pra usar Dominique, pra usar o que você quiser, entendeu? Qualquer bruiser time que você quiser. No caso... No caso, eu achei que esse daqui seria o mais rápido, não sei, pra ganhar disso aqui. Porque tem um... Por causa que a Lanha tem muito rio no outro time, tem muito buff. Então, eu pensei, ah... Time com muito buff, a gente ganha sim, né? Pronto, acabou, velho. É resumindo, não tá dando, velho, pra dar cleave nessas coisas aqui. Porque eu não tenho mob pra isso, né? Então... É tudo defesa de Tia Lanha e defesa com speed muito alta. Então... Sem condições, cara. Se eu ficava tentando dar cleave em toda luta, eu tava fudido. Eu não ia ganhar quase nada. Acho que ele tem a cura ainda, né? Uau, três resistências. Nem lembro quanto de precisão que tem esse meu chilling aqui. Pronto. Vamos pra próxima. O que que nós temos aqui? Uh, Tia Lang. Isso aqui é um pouco mais chato, velho. Eu acho que essa Camila não serve muito, velho. Eu acho que vou ter que trocar as zonas dela depois. Fazer talvez um time puro de água? Essa também, essa tetra aqui, dá pra talvez trocar as zonas pela mole, talvez? Dá, né? Eu acho que dá. Eu tô analisando aqui a situação, se tem alguma coisa que eu tô deixando passar. Eu não quero um Defense Brick aleatório, então eu tava pensando em colocar um Dias aqui. Putz, mas eu não sei se o Dias vai tancar aqui. Ah, dane-se, vai sim mesmo. Não tem Hill no outro time, pelo menos? Já começou errado aqui. Não. Ai, porcaria, bate de errado, mas... Não que fosse lá também fazer muita diferença. Análise agora. Eu vou dar Cleanse nela, porque... Senão Tia Lang vai bater nela. Ok, né? Pode jogar três vezes por turno, não tem problema, não. Meu Deus, aí você não pode não, né, filho? Você não. Ah... Nossa, velho, ele não gritou na Camila. Droga. É, parece que esse Tia Lang tá querendo ganhar mesmo, velho. E eu acho que eu tenho que fazer a Camila mais rápido pra Inter Server, porque esse jeito aqui não tá dando não, velho. Meu time tá meio lento, tô sentindo, né? Por causa... O time tá muito rápido e tal. Ufa, esse... Nossa! Um Proc! Ops, sei do um Proc só. Com um Proc a gente já fez esse regaço aqui, ainda bem. É tudo que eu queria. Opa! Ah, eu tenho a... Ah, não, não, agora. Mesmo se eu morrer, dane-se. Não, velho, meu... Acho que eu vou precisar de uma Beta de Violent, da Tetra de Violent. Porque não tá dando. Build assim contra time assim. Não tem como. Não tem como, basicamente, você tancar. Porque Neftis é muito cancerígena, velho. O boneco te dá todos os debuffs que não bode, velho. Tipo, fode demais. Defense Break, Silence, acabou. Você não faz nada. Ainda mais o cara com dois Strips aqui. O Kaki ainda não é a melhor opção. Se o cara tivesse um Onjiu, que eu estaria, talvez, muito fodido. Mas era só um Kaki, velho. Kaki não é tanto problemático assim. Se fosse um Onjiu, que, meu amigo, aí... Aí não tem como, velho, tancar isso aqui. Aí é só com LD mesmo e... E acabou. Ou você reza no primeiro turno para os caras não terem a aí perfeita, sabe? Uma outra opção é tentar time suicida, que nem, sabe? Um time de pernas. Porque esse time não tem reset e cooldown, pelo menos. É uma possibilidade. Exemplo, você vai de perna, Samat, sei lá, velho. Juno. Pode dar certo. Esse aqui acho que dá para dar cleave. Não tem mole nesse time aqui. Tá vendo? Foi de base aqui, ó. Um time que a gente dá cleave em 20, né? É isso aí. Esse aqui é caso de... Análise. Eu quero pegar o Wind. Para atrair o Defense Break ali do cara. Vou pegar esse Wind Tank aqui. Aí o resto a gente precisa de botar uns monstros meio... Com defesa alta, não é? Com defesa alta para não tomar a Defense Break ali da savana. Estou vendo quem que a gente pode colocar. Camila é boa. O resto já começa a ficar meio chato. Eu não tenho muito monstro defensivo. Exemplo, um Abelio aqui seria maravilhoso, talvez. Ou eu posso simplesmente tacar de gel de Nürburgo em toda luta, se eu quisesse também. Hum... Pensando. Quer saber? Não. Vou ter que de NAN aí nisso aqui. Eu acho. Até daria para tacar do outro jeito, mas estava com preguiça de pensar muito, então. Já começou derpando. E... Acabou. Não tem mais como ganhar, cara. A NAN estava aqui só por causa do CAC, viu? Porque se o Leo morresse no meio turno, seria problemático. Ah, isso aqui é caso típico de 3 Bruiser. Vamos lá. 3 Bruiser e 1 coisa aqui. Questão é, tem alguém melhor que a Momo? Eu não sei se tem, velho. Eu acho que não tem, não. Uma ideia seria usar, por exemplo, um Leo aqui. Hum... Eu quero matar mesmo o Pissamate de primeiro turno, cara. Matar logo o Pissamate, porque... Uma fonte de danos a menos e um boneco para encher o saco a menos aqui, ó. Acabou, já. Agora a gente mata o Tian Lang, eu acho. Ok, a gente... Gasta isso aqui, porque tem mais heal, né? Porque tem um heal maior do que a skill 4 dela. Ok. Eu tava com vontade mesmo, era de bater nessa coisa aqui, velho. Sim, sim, mesmo. Matar ela logo. Krita. Nossa. Tá bem tanque, inclusive. Eu vi bater, tipo, 6k e, tipo, não tirar muito HP. Pronto, só dá pra dar alto agora. Vamos curtir o alto. Ok. Ok. Ah, e aí, vamos bater. O Dominique tá batendo coisa de... Não vi. Mas a Momo vai tá dando mais dano que o Dominique numa hora dessas aqui. A diferença é que o Momo não está tão rápido assim. Hum... Ai, lutinha de cor, não sei... Nossa, mas não... Cara, não tem boneca que eu mais odeio no Interceptor do que Nefts, cara. Não tem boneca que eu mais odeio do que ela. Porque, cara, Silence garantido, Death Break garantido, é muito irritante, cara. É muito irritante, mano. Muito, muito. É muito... Palmo com o Venom. Nossa senhora, como eu odeio. Como eu odeio. Como eu odeio. Até se Disturb Heal, porque se ela não aplicasse Disturb Heal, pelo menos, eu conseguiria usar o Coisa ali, o meu outro. Aí eu preciso atacar isso aqui. Tetra. Sei lá, se eu... Não, pera, pera. Em vez de... É, coloca Melia. E o Wind, né? Pra ficar traindo coisa aqui. Pelo menos assim o Kaki fica no Wind e não tem perigo de matar meu time. Ops. Era pra matar... Deixa eu matar no... Bater no Kaki aqui. Eu nem lembro se eu tinha buffado ou não. Se eu tinha usado o Strip, mas... Só pelo Speed Buff aqui. Ah, agora que vem o Strip. Nossa, ele errou três Strips. Tá feio, hein? Não é que meu time nem tem, tipo, resistência, mas... Tá feio mesmo a situação pra ele. Ai, acho que dá pra dar alta a partir de agora mesmo, já. Tipo, não é como se, ó... Olha ele atacando o... Foda-se pro Silence aqui, ó. Mata o Psammate depois. É porque... Eu vou falar pra vocês, cara. Por que que pareceu tão fácil a luta assim? Eu diria que é principalmente... Por causa que é um Kaki. É um Kaki isso aqui. Se fosse um Onjiuki, em vez de um Kaki... Muito mais perigoso. Não tem como. Onjiuki tem muito mais dano e também ele é elemento neutro. Então não dá pra você querer usar um Wind só pra tancar ele e tal. Eu vou daqui a pouco... Vamos pra próxima luta, velho. Ok, continuando. O que que tem de próximo? Nossa, essas defesas assim... Só dá de bater em defesas assim. Só que aqui... Será que isso aqui é três monstros de água? É porque o problema do Alfas aqui realmente é... Alfas não mata. Então acho que eu vou usar séria mesmo, velho. O objetivo aqui é matar ela o mais rápido possível. Sério, pegou o Provoke aqui. Meio chatinho. Deixa a bomba na cabeça dela. Acabou. Podemos dar de alvo agora. Ah, uma coisa legal é que a gente pode ir batendo no... No Alfas aqui, né? Vamos bater no Alfas. Só pra deixar ele com menos de 50% ali. Aproximadamente. E a gente pode estar com a bomba aqui na cabeça do... Coisa enquanto isso. Ok, se eu bater com o Dominic, ele vai pegar a turno ali, o Alfas. Ok, olhando as barras agora. Eu posso explodir essa bomba. Tá vendo, ó? Que ele não vai pegar turno suficiente até lá. É o Alf, né? Um Disturb Heal também seria legal, né? Mas tudo bem. Vai ser aquela situação... É... Eu esqueci de uma coisa, cara. Eu esqueci que a Seara... Ela diminui a barra agora. Ela diminui a barra quando ela estoura a bomba. Então... Isso foi mais outro Nerf, né? Pra mim agora nessa situação. Porque eu não queria diminuir a barra do boneco. Então... Paciência só. Eu ia esperar entrar um Disturb Heal aqui, né? Porque... O meu Dominic não quer acertar nenhum mesmo. Acho que já tocou umas três vezes ali. Se entrar só um Disturb Heal, eu já tava ganhando isso aqui. Putz... Se eu explodir isso aqui, não vai matar, né? Vamos ver. Não vai matar. Não, não tô. Meio Squishy, sei lá. Não acho que só Destroit tinha coisado isso aqui. Hum... Ok. Isso aqui é a luta disso aqui. Isso aqui é a luta de Amélia. Ou de Riley também, né? Não, tem que ser Amélia. Tem que ser Amélia. Porque a Amélia tem um Cleanse mais forte no primeiro turno mesmo, vai. Ok. Já fez o que ele queria fazer no primeiro turno. KKK, defesa de Tianlang. Mas isso aqui, cara. Eu vou te falar pra vocês. Eu posso muito perder no primeiro turno. Se tanto a Amélia quanto a Navell tomarem instância. Tipo, não tem como. Extremamente possível. Putz que pariu. Tem um Azeroth aqui. Meu Deus do céu. Como é que eu ganho isso aqui, cara? Como que eu faço pra não morrer no primeiro turno? Pensando aqui. Como que eu faço pra não morrer no primeiro turno? Camila. Não vai dar. Eu vou ter que aumentar a speed da Camila, né? Ela não tá lenta, velho. Mas parece que ela tá lenta, entendeu? Tipo, nessa situação. Bom, o único defense break que tem é da coisa ali, nem área. Então eu posso pegar isso aqui. Usar, sei lá, um Wind. Cadê o Wind? Nossa, o Wind é de vivente que eu tô procurando aqui. Isso aqui, o Wind. Bom, o time deles não tem cura. Não, tem cura sim. Tem cura sim. Só que a minha cura está fraca. Até agora. É toda defesa ld, cara. Isso aqui fica tudo no rank 2 também, né? Então paciência pra mim. Paciência. Não, se eu fizer assim, é muito ruim. Acho que não vai ter cura. Eu acho que não vai ter cura, mas dane-se. Eu não quero ficar meia hora pensando que time que eu vou usar também. Eu vou matar logo a savana o mais rápido possível. Eu tô com medo da savana mesmo. Ah, mano, por que todo o Tchallang tá jogando de 3 em 3 hoje, hein? Sei lá. Tipo, eu não sei lá. Eu não consigo jogar, velho. Eu não consigo. Dá a impressão que o cara joga tipo 3 vezes antes de mim. Fazer alguma coisa. Olha o dano da minha savana, velho. Tipo, mano. Como assim? Ah, e o cara... Sertorio, Stan... Nossa, minha perna vai morrer. A perna vai morrer. Cara, não dá dano nenhum... Ah, velho. Ah, mano, esse Tchallang só joga de 3 em 3. Velho. Por que que todo o Tchallang hoje tá tipo jogando 20 vezes por turno? Oxi. Tá complicado demais. Não vai gritar, né? Obviamente, porque eu não tô com... Tô com o azar do cacete hoje. Ai, ai. A perna morreu que nem um saco de bosta mesmo, né, velho? Vou confiar em perna. Bem feito pra mim. Confiar em perna assim, ó. O que acontece. Agora eu quero matar ele, mas eu não sei se eu vou conseguir, velho. Esse cara cura muito, mano. O Zerath como monstro de luz, ele cura muito, velho. Mas eu tenho a impressão que eu devia só tacar de Geodinir mesmo e acabou, velho. Pra não passar raiva. Agora você tá de sacanagem que esses dois mobs vão solar o outro time, né? Será que a gente consegue matar, por exemplo, o Zerath agora? Ih, matamos o Zerath. Se fudeu. Ok, a perna... A perna foi inútil. A perna... Nossa senhora. Pelo menos a perna, ela matou a savana, velho. Não posso xingar tanto a perna assim, porque a perna fez um mínimo do papel dela. Ela fez o mínimo. Não fez nada mais do que o mínimo, que era ter matado a savana. Porque matou a savana e depois ficou mais de boa pra ganhar. Mas, nossa, mano. Tem umas coisas... Sei lá, velho. Tita um pouco. Eu sei que eu tomei muito o que eu tava... Tipo assim, o time do cara cicla 30 vezes na minha frente. Tipo, não tem como contestar isso. Mas mesmo assim, olha... Vocês viram uma luta que eu acho que um Feng Yan... Um Feng Yan... Um Feng Yan... Tinha Lang e jogou, sei lá, coisa de 7 vezes em 3 turnos. Então... Mas olha só. Esses dois monstros só solou o time do cara. Depois da savana eu morri. Ah, é como o Savana é... Boa, né, velho? Nossa, se não fosse a Camila eu tava ferrado. Vamos ver. Tem mais algumas lutas aqui. Ah, Céus. Ah, mas calma. Isso aqui não tem tanto problema. Por quê? Não tem dano bruto a outra Kombi. Tem muito dano fixo, mas... Não tem dano bruto. Eu uso Dias aqui pra variar. Pra variar, a gente usa uns bonecos tanque aqui, né? Tem que ser... Essa tetra, né? Mas eu tenho que mudar a zona dessa tetra, porque... Ok. Tetra... Eu não queria usar a Camila. Tô pensando aqui no resto. Ali é... Talvez ali, ó. Eu tava querendo botar um Dominique de último, mas eu não sei se o Dominique vai julgar que vale a pena. Ok, o que que pode acontecer? O Dominique pode tomar a defense break... Assim, dá pra ir de Juno nisso aqui também, né? Ah, não, velho. Vamos ver isso aqui mesmo. Se meu Dominique morrer em um turno, eu não tenho o que falar, velho. Porque meu Dominique tem que estar lidando ali de HP. E tem mais uns 25k de HP. Então, não tenho muito o que falar. Eu vou tirar essa coisa aqui. Ah, nem precisava, na real. Eu quero muito, mas muito, matar a Nefts o máximo que eu puder. A Nefts é meu único medo aqui. Ok, o Corno ali não usou a terceira skill ainda, né? O Onça ali. Nossa. Ai, ai. Até aqui é tudo bem, tipo. Esses procs, nada demais ainda. Nada demais. Normal. As vezes só é engraçado, porque o monstro proca 30 vezes e não faz nada, sabe? O fraco desse time aqui do cara é porque não tem dano bruto. Tipo, tem a Nefts. Tem Strippers, mas não tem dano bruto. Não tem follow-up. O cara dá um setup bom, mas não tem follow-up. É isso aí. Agora, sei lá, matar o Nigong, né? Porque não tem outra escolha também. Se não matar o Nigong, ele vai ficar revivendo o time 300 vezes e... Tem nem sentido pra quê? Deixar ele por último. Ai, como o revive do Nigong é ruim, cara. Meu Deus do céu. Que revive horrível, velho. Eu nunca vou cansar de falar isso. Que revive ruim, velho. Tipo, nem precisava ter usado talvez a segunda. Revive do Nigong é muito ruim, cara. E eu falo mesmo. É ruim, é ruim. É horrível. Você revive o monstro pra morrer de novo. A Nefts nem clicou. Ah, vou esperar um turno aqui só pra bater nele. Ah, tanto faz aqui. Hum, bota no alto. Já acabou. É, Dominic não... Em nenhum momento acho que Dominic caiu menos do que, sei lá, 75% de HP. Continuando aqui. Tem aqui mais umas 5 defesas. Ah, ok. Tem um Dominic aqui, né? Tem um Dominic nessa defesa. Tô pensando aqui, galera. Tô pensando, calma. Acho que eu vou deixar essa defesa por último porque eu tenho uma ideia do que usar contra ela. Eu tenho uma ideia do que usar contra essa defesa. Ou eu poderia simplesmente também fazer... Pera. Tô pensando nas situações aqui. Putz, mas será que eu consigo tankar um Dominic fazendo isso aqui? É porque eu tava pensando na possibilidade de usar os Amílios e Amunculus de Luz contra esse aqui, né? Eu consigo matar 2. E aí sobra 2 vivos depois. Hum. Mas eu tô com medo de faltar dano. Quem que eu usaria assim? Eu usaria isso aqui. Hum. Cadê a rica? Ah, cadê a rica? Onde que eu deixei a rica? Ah, tá aqui rica. Uhum. Putz, mas fica um time com pouco sustain, né? Nossa, como o monstro de fogo é ruim, cara. Esses mobs de fogo tem uns sustains muito ruins, cara. No final das contas, ficam uns sustains muito tosco, assim, sabe? Por exemplo, posso usar a Harmonia aqui, né? Fazer isso aqui, talvez? Nossa, não tem lead. Vamos lá. Eu confio no dano da rica. É basicamente a comp. A comp, tá aí, trust em rica. Porque rica é o melhor dano em área de fogo. Eu falo mesmo. Rica é absurda de forte, então. O que que tá... Ele não bateu nada? Como assim? Mano, olha o dano que a minha rica causou. A rica sozinha. Olha a outra comp. Olha o HP da outra comp. Sabe quem fez tudo isso aqui? A rica. Sozinha, sozinha. Ela pegou e falou, tipo assim, a responsa é minha. Basicamente. A rica fez todo esse dano aqui que vocês estão vendo. Sozinha. Alone. Alone. Olha o Tian Lang. Eu não tô mentindo quando eu falo que o Tian Lang só joga de 3 em 3 hoje. A rica sozinha. Sozinha. A rica ganhou. Tipo, a Juno não fez nada ainda. Tá louco, velho. O rica é muito forte. Aqui, acaba de matar ele aqui. Pronto. Dá alta agora. Sempre que eu precisar de um dano em ar, eu vou pegar a rica porque... Nossa, mano. Que boneco bom, mano. Que boneco gotoso. Você faz a rica full tank. Com muita speed. E o boneco, tipo... Dane-se. O boneco mata tudo sozinho. Olha a build da minha rica, pra vocês verem como eu gosto dela. Minha rica tá assim, ó. Tipo... Tá muito rápida. Muito tank. E o boneco sola o time inteiro. Ele, tipo, nem tá com 85 de precisão. Tá full dano adicional. Nos dois casos aqui. E o boneco tem dano pra, tipo, levar a família inteira do outro cara. Estamos acabando já. Ah, tem uma Kiki ali, né? Tem uma Kiki aqui. Ah, eu vou apelar. Não gosto de Kiki dar mole pra Kiki, não. A gente tá lidando tão bem. Pra que que vai jogar a Winfor agora, né? Ah, não tem muito por que bufar aqui, eu acho. Ok. Aqui a gente pode só gastar skill, por quê? Dá até pra fazer isso aqui. Porque eu preciso tirar aquele disturb heal do maluco. Aí a gente pega e fica tentando bater aqui na coisa mesmo. Bom, ela vai dar cleanse nela agora, né? Infelizmente. Porque a inteligência artificial da mole é a seguinte. Se o maluco instalou o HP ou ele tem mais do que dois debuffs na cabeça, a mole dá cleanse. Entendeu? Nossa, a Amélia tá... Ela tá... A Kiki tá me cortando. É isso que eu ia falar. A Kiki tá me cortando. Exatamente aqui. Ainda bem que eu tenho esse cleanse aqui, né? Porque... Opa, a bateria acabando. Perigo, perigo. Mata! Matou. Acabou. Cara, eu não gosto. Acho que a Kiki também é muito forte. Eu sou muito chorão com LD porque... Dane-se. Tô só mesmo. Tem muito LD quebradíssimo que se você dá mole, leva a sua comp inteira. Então... Só tinha... O único monstro perigoso nessa compa aqui era... Nossa, eu tenho que matar... Tem que matar a Molly, né? A Molly que fica curando e é... Mob chato. A gente pega, aproveita, mata a Molly aqui. Aí já acabou. Compre chato. Desculpa, galera. Não preciso nem gastar aqui. É? Muito bom. Ah, é. Acaba de matar a Juno aqui. Paciência agora. E acabou. Finalmente. Tenho aqui mais três lutas, eu acho. Sim, mais três. Outro caso de Néftes. Outro caso de Néftes. Outro caso de Néftes. Só que esse aqui... Estava pensando em atacar sim, cara. Sinceramente. Cadê? Eu tenho uma tetra que eu fiz meio lenta, né? Acho que eu vou atacar sim, cara. Outro caso de Néftes. Néftes. Ok. Então o que importa é que os monstros certos, eles resistiram ali. Ok, vai Faz isso aqui O que ele tava jogando antes? Ai, meu pai amado Eu vou gastar logo isso aqui, porque dane-se Gasta logo também isso aqui, porque dane-se Um pouquinho complicado só, mas calma Nada muito complicado Por causa que pelo menos eu proquei Agora a gente se esforça muito Eu senti um certo risco sim Eu não vou falar que foi tão safe assim não Primeiro turno, porque é nefts né cara, nefts Achei que seria um pouquinho Mais safe que isso aqui, não foi tão safe não Por causa que o Leo Ficou muito low HP, cara, o Leo ficou muito low Depois do ataque em área do Kink O Leo ficou tipo, sei lá, com 30%, não, ficou menos 30 Ficou com uns 40, eu acho É que é meio chato ficar se levando Cara, é toda defesa que tem Vamos ver Eu não vou dar spoiler da última defesa Mas essa aqui, ó Defesa free win, galera Free win Por que? Tem 4 Light Mostro light 4 mostro light Então isso daqui é absolutamente free win Não tem O que falar Free win isso aqui Ah, sei lá né Vou matar o Caramba, mas ele tomou Ah, ele tá com o Will Agora que eu vi Oh no Aproveitar que tá com o Will e bater no Kink aqui, né Enquanto ele tem o Will Agora eu não posso mais bater no Kink Eu vou bater nele aqui, ó No caso Ah, não vou bater nele ali Vamos bater no Alphas aqui Pra destruir um pouco o HP dele Não sei Eu nem quero gastar 2nd skill Porque eu não tô com pressa de matar os caras Então Não tô com pressa de matar os caras Agora curiosidade Quem que a mole vai gastar o Kink? Então dá bom Se tiver um cara Low HP E um outro cara Com 2 debuffs A mole dá preferência no Low HP Na bolha Ah, vai matar logo o seguinte Será que mata Essa bomba? Não, mas ele não vai mais recuperar o HP também E vamos de alto Ai, pronto Agora a última luta Ah, essa aqui até que é de boa Tipo, daria pra tacar sim Se eu quisesse Mas como é a última Eu não quero estragar a última win Porque a gente tá bonitinho Tá com 24 wins Então a gente vai de Dias Não grego Tem que ir com grego e 3 de ventro 3 de ventro Ah, pega isso aqui Só que tem que usar o grego aqui Sei lá, deixa eu botar anti-chago nisso aqui Pronto, vai dano-se Ah, e o resto? Eu quero uma Não Não quero ela não Dá pra botar até o Momo aqui, né? Por que não, né? Momo estaca bastante Ah, idealmente Acho que eu vou matar o Molong Primeiro Ah, eu tava pensando em matar o Molong Mas agora entrou o defense break no cara ali Eu não sei Vamos bater numa coisa aqui de boa De brinks Só de brinks Vai que a gente proc Ó, tá batendo quanto já? Coisa de uns 8k por turno, né? Ok Ok O meu grego está perdendo muito HP para Dots Socorro Isso não estava meio que planejado Eu esqueci Que Existe uma Momo do outro lado E a Momo Dá dano meio neutro Vou esperar sair aquele coisa da cabeça dela ali E ver o que a gente faz depois Mata Nossa, que dano Mano, que dano da Momo No No Nigong ali Pronto, matamos o revive Espera sair aquele negócio da cabecinha dela Porque senão ela vai nascer com muito HP Morra! Pronto, não morreu Ops Caramba, esse grego está respirando por aparelhos aqui Faz 30 turnos que ele não morreu Mas o meu Cara, é que eu esqueci que tipo Nora dá muito dano fixo, né? No caso, Dots E eu não estou com um Cleanse bom aqui Eu não estou com um Cleanse Nora não é um Cleanse Rally não é um bom Cleanse Mas olha o dano desse boneco aí Que legal Cara 16k cico Cico Um ataque buff Quanto que meu Dominique está batendo? 4 Pode botar um 6.8 Ou um 7.6 Um Dots Glancing Mais 10k Uns 17k Ela É, mas o dano dele é fixo, né? Tipo assim, o dano dela depende de Defense Break O dano dele não, então Mas, enfim A Momo Dá um dano muito parecido com O Coiz no final das contas Eeeh, 25 wins Contra China, né? Contra China China, China Qual server mesmo que é? Onde que vê? É contra China mesmo Ele já vai ficando por aqui Obrigado aí, até mais Desculpa as lutas demoradas de fatas